Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do botijão de gás de 13 quilos é de R$ 98,67. Com salário mínimo a R$ 1.100, o valor corresponde a 8,97%. Com a previsão de um novo reajuste de 7,2% anunciado pela Petrobras, o valor do botijão de 13 quilos pode chegar a R$ 105,80. Um valor que começa a pesar no bolso do consumidor. Está meio caro, hein? Muito caro? É demais. Já chegou a pagar quanto aí por um botijão? Ah, pagava R$ 60,00, né? Aham. E agora está pagando quanto? Lá no São Comor, eu pago R$ 105,00. R$ 105,00? É. Um aumento significativo? É, aumentou demais. Precisou colocar ali na ponta do lápis, no orçamento, para conseguir comprar todo mês? É isto. Um preço bom e justo num botijão seria em torno de quanto? Ah, eu acho que era uns R$ 60,00, R$ 65,00, por aí. Era um preço bom? É. Caro. Está caro? Muito caro. Quanto já chegou a pagar em um botijão? Ah, eu acho que R$ 105,00, o último. E pagava quanto antes? Há mais ou menos um ano atrás? Ah, eu não tenho muita recordação, porque sempre meu marido que mexe mais com essas coisas, mas estava bem menos que isso. Agora, com esse novo valor, fica difícil encaixar no orçamento da família com esse preço aí que você falou, R$ 120,00? Fica bem complicado, né? Um preço justo para um botijão de cozinha seria em torno de quanto? Ah, eu acho que uns R$ 60,00, R$ 70,00, no máximo, né? Um absurdo. Um absurdo? Muito caro. Quanto você já chegou a pagar por um botijão? R$ 120,00. R$ 120,00? Antes pagava quanto? Ah, R$ 105,00, por aí, mais ou menos. E com esse valor fica difícil encaixar no orçamento da família? Não tem como. Milagre só Jesus Cristo. E você acha que um preço justo para o botijão seria em torno de quanto? Ah, pelo salário que nós ganhamos aí, para nós conseguirmos sobreviver, pelo menos uns R$ 80,00, né? Está muito caro? Muito caro. Ah, não é que está caro, é o salário que a gente ganha, né? Muito pouco, não dá. Gente, para mim está caro. Está caro? Muito! Você já chegou a pagar quanto em um botijão? Agora, o meu botijão dura dois meses na minha casa, eu paguei R$ 110,00. Mas a uma atrás você pagava cerca de quanto? Ai, não me recordo, mas eu creio que era em uns R$ 65,00, mais ou menos, não era? Eu creio que nessa faixa. Com esse novo valor fica difícil de encaixar ali no orçamento da família? Totalmente, totalmente. Porque eu penso assim, por mais que o nosso salário subiu, nem tudo dá para acompanhar, né? É complicado. E um valor justo seria em torno de quanto? Eu creio que R$ 50,00 ficaria um preço joia no bolso de todo cidadão. Eu acho que seria um excelente. Nas regiões norte, sul e centro-oeste, mesmo sem o reajuste, o valor do botijão de 13 quilos chegou a R$ 130,00, correspondendo a mais de 11% do salário mínimo brasileiro. E aí E aí